pode, digamos, mudar ou interferir ou fazer alguma coisa. Aproveitando essa pergunta do Carlos, muitos livreiros também reclamam que a feira é muito mais um evento das distribuidoras e das editoras. Muitos já nem participam mais do evento exatamente por essa questão. Como é fácil para aproximar, então? É, isso aí, é um assunto super complexo. Vamos ver se eu consigo responder de maneira decente. Esse negócio de ter uma espécie de convergência de títulos, sei lá, o título que está na moda, que está na lista dos mais vendidos da revista tal, ou que está hoje em dia nas, como se chama, nas redes sociais, assim chamadas as redes sociais. Enfim, por um lado é compreensível que um comerciante queira vender aquilo que o público quer comprar. A estação é de laranja, você vende laranja. A estação é de 50 tons de cinza, você vai lá e bota 50 tons de cinza. Então, digamos, em sentido amplo é compreensível. Mas a Câmara do Livro, que é a entidade de classe, mas ao mesmo tempo é uma entidade produtora, ela tem essa ambivalência. Como entidade de classe, ela tem que acolher as demandas dos seus associados e botar na rua. Mas como entidade que também pensa a feira e tem essa coisa um pouco pedagógica, então ela sabe que isso é um problema. Eu próprio já tive a ocasião de conversar com eles sobre isso. Mas eles sabem, os produtores da feira sabem disso. E eles recomendam muito fortemente que os expositores, que os caras que têm banca na feira, procurem oferecer a maior diversidade possível de títulos, porque nisso está um grande encanto. Então, essa recomendação deles não evita o problema. É muito possível que aconteça esse fenômeno de concentração de novo, como já aconteceu. E até posso dizer um pouco autocriticamente que eu já fui até beneficiado por esse fenômeno. Em 99, eu publiquei aquele meu livro chamado Dicionário de Porto Alegreza, ele foi o mais vendido da feira, então eu já tinha tido os meus cinco minutos de fama, eu já estava satisfeito com isso. E era assim, ele era muito demandado. Então, tu ia em tudo que era barraca e tinha aquele livro. Em tudo que é, não, mas em várias. Então, esse fenômeno de concentração tende a existir e ele é uma questão. Agora, associando isso com a tua questão sobre distribuidores, é isso. Quem olha de longe, assim, para o nosso telespectador, a feira é assim, é um monte de gente vendendo livro, mas olhando mais por dentro, sabe. Tu tem o editor, que é o cara que produz o livro, recebe do escritor, dá uma fórmula para ele, imprime e aí manda para um distribuidor. Esse distribuidor é um intermediário que faz a ligação entre a editora, que é a parte, digamos, industrial do livro, e o comerciante, que é o livreiro, o dono da livraria lá na ponta. Então, tu tem pelo menos três grandes atores nesse quadro, tirando o autor. O autor lá fora, o editor, o distribuidor e o livreiro. O que acontece é que nessa cadeia toda, cada um fica com uma fatia do resultado financeiro dessa operação. Então, respondendo assim bem rapidamente, o livreiro é o cara que fica com a menor fatia, porque ele fica com uma pontinha só. E o detalhe é que na feira, um pouco paradoxalmente, todos esses três, o livreiro, o distribuidor e o editor, são comerciantes. Então, o editor que produz os seus livros e ao longo do ano, ele passa para o distribuidor, para passar para o livreiro, ele, na época da feira, ele próprio vende os seus livros. O distribuidor, que durante o ano só tem um depósito e um escritório, não tem loja, ele, na feira, ele tem uma loja. Então, se tu dividir, assim, matematicamente isso, digamos, ela divide um terço para cada um, mais ou menos, do valor final do livro, 10% é do autor, mas os outros, tu divide mais ou menos em três. Então, tu imagina como cada um pode ganhar na feira. Então, o resultado objetivo é esse. Em sentido, assim, super amplo. Quem ganha mais na feira, quem ganha mais por unidade vendida, é mais o editor e o distribuidor do que o livreiro. Isso se acrescenta do seguinte, o livreiro, o dono de livraria, é uma figura em extinção. Livraria de calçada é meio que nem cinema de calçada, não existe mais quase, tem meia dúzia. Porque as livrarias, como os cinemas foram para dentro dos shoppings, elas pertencem a redes que não têm sede aqui, são redes nacionais e tal, em seguida poderão ser até multinacionais. Então, o livreiro é aquele sujeito que tem lá, entendeu? Ele paga os impostos dele para abrir uma portinha durante os dias para vender. Então, ele tem uma enorme quantidade de custos. E a parte com que ele pode ficar é uma parte entre três desse longo processo. Então, quando chega na época da feira, o cara, pensa um pouquinho assim, o cara que é livreiro, ele tem os custos da livraria dele, ele tem que pagar luz, água, funcionário, não sei o quê, e ele tem que manter isso aberto e ter mais gente para trabalhar lá na feira durante 17 dias, de maneira muito intensiva. É um custo muito maior, né? Estou fazendo uma conta rápida aqui, mas um pouco é esse o problema. Então, acaba que distribuidor e livreiro são os caras que realmente têm espaço na feira e isso é do jogo. Que isso seja a melhor coisa do mundo, eu não acho. Eu preferia ter muito mais livreiros, porque, em geral, os livreiros são os caras que têm mais contato direto com aquele cliente, com aquele livro. O cara conhece o cliente, ele sabe, está saindo o livro, vou ligar para o fulano, vou mandar um e-mail para anunciar. Então, esse tipo de contato direto com o consumidor do livro, isso é um negócio que o distribuidor não tem, o editor não tem e não vai ter. Nenhum deles vai ter. Então, a feira tem uma simbologia, né? E falando em símbolos, não dá para esquecer que hoje a gente se despede de um dos símbolos da feira, né? Júlio Laporta, que faleceu, o famoso xerife da feira. Aí era um símbolo, né? Todo ano se sabia que o xerife ia estar lá, ia abrir e fechar a feira. O patrônio também é uma simbologia. E além dessa questão que tu falaste da diversidade e tudo mais, que outra questão prática o patrônio tem? Quais são as atribuições que tu vai ter? Quais as que tu gostarias de ter? E como é que tu pensa esse papel do patrônio? Tu vai fazer aqui o tradicional passeio diário na feira, que todos os patronos, sempre que são anunciados, dizem, não, estarei lá diariamente, vou comprar um sapato baixinho, confortável. Que chega no fim da feira, já sem a parte de baixo, como é que tu vês a cena? Cumprimento ao autor nessa história. Esse queixo assim, só que não caminho, é o caminho, para com isso. Não, o negócio da simbologia do patrônio também é um pouco que eu estou vendo agora. E por outro lado, como eu escrevi aquele livro da feira, e eu conheço um pouco essa história, o patrônio nem sempre foi assim, vocês sabem, né? No começo nem existia patrônio e tal. Depois, lá pelo, sei lá, 15º, 16º ano da feira, que se inventaram de homenagear escritores falecidos. Então, foi o Alcides Maia, Simões Lápis Neto, Camões e tal. E só bem depois, sei lá, acho que aos mais ou menos 30 anos da feira, não me lembro de cabeça agora, quase 30 anos da feira, que começou a ter patrono vivo. E aí essa homenagem, então, passou a ganhar outro caráter. Mas também, nesse momento, os patronos eram apenas figuras que iam lá no primeiro dia, faziam um discurso, recebiam um discurso de saudação, e era isso, iam para casa e consumiam algum livro, se era o caso e tal. Mesmo sessão de autógrafo, nessa proporção que tem hoje, isso é uma coisa relativamente recente. Isso é uma coisa de, sei lá, 20 e poucos anos para cá. Então, é claro que como eu acompanho essa história e estudei, o que eu não tinha conhecido, então eu sei. Por exemplo, foi o Assis Brasil, o atual secretário nosso de Cultura, que inventou essa história de todos os dias. Ele criou essa dinâmica com um sentido muito positivo que permaneceu, que era a ideia de que o patrono é uma figura de referência. Ele é meio como um xerife, o cara que está por ali. Onde é que ele está? Acabou de passar por aqui. É meio como uma entidade que participa da feira. Então, desde lá, tem acontecido isso. Eu até citei já várias vezes um outro patrono, que foi o Rui, Carlos Osterman. Quando ele foi patrono, eu achei muito simpático da parte dele, um negócio que ele fez e que eu, de certa forma, procurei fazer, eu tenho procurado fazer, que é me colocar na posição de quem quer ajudar a feira, meio como deputado dos leitores e tal. E eu me lembro do Rui porque, além de eu gostar muito do Rui pessoalmente, o Rui fazia isso de público. Ele dizia, não, vamos discutir com as bibliotecárias, o que se pode fazer de melhor. É a vocação dele de político, que eu não tenho essa vocação, nem esse talento. Mas, em todo caso, é isso. Quer dizer, eu estou meio que me colocando, eu ouço coisas, eu transmito para o pessoal da Câmara, eles me falam coisas, eu acabo, de alguma maneira, levando isso adiante. Então, não tem vocação de político, mas tem vocação de professor. O professor vai estar ali na feira. Exatamente, é de mediador, eu acho que é bem essa figura. Então, e por outro lado, assim como eu tenho uma atuação continuada há muito tempo em muita coisa, quer dizer, eu escrevo para jornal, faz um tempo já que eu escrevo para zero hora regularmente. Eu tenho o sarau elétrico, junto com a Cátia Suma, a Cláudia Tardes e o Cláudio Moreno, então eu estou, volta e meia eu apareço falando de literatura, além de ser professor de gerações, hoje em dia eu tenho ex-alunos velhinhos já também, como eu. Então, acaba que eu sou conhecido justamente por ser professor, e é uma coisa que me agrada muito, é muito confortável. Eu até prefiro me pensar sempre como professor do que como escritor. Como escritor eu sou um tentativo, eu estou aí tentando achar o meu lugar. Mas realmente, assim, é muito confortável para mim essa posição. Então, eu não vejo muito abismo entre o que eu faço cotidianamente e o que eu vou fazer nos dias da feira. Tem um dia que eu não vou estar na feira, porque eu já tinha um compromisso anterior fora daqui e tal, mas no mais eu vou estar todos os dias lá, não todo o tempo, mas vou andar por ali, fazer uma onda. E até a proposta da morte do xerife tem isso. Aconteceu, assim, que algumas pessoas que olham para a feira muito de fora, como a esmagadora maioria da população, me diziam assim, ah, que legal, patrono, pô, quero ver tu bater a cineta lá e tal. E eu achava engraçado, não sou eu que bato a cineta, era o xerife, agora falecido xerife. Mas é engraçado essa fusão de imagens do xerife e do patrono, porque são figuras de referência. Aqueles caras que estão por ali, cadê o xerife? É um pouco essa a sensação que eu tenho. Até porque há uma mudança também desse público. Tu falaste isso da relação do dono da livraria, que o leitor, quanto mais, liga para ele, já recebeu tal livro e tal. Agora, eu te diria assim, também na condição de professor universitário, cada vez eu percebo que a relação dos jovens, ela também se dá através da internet, através dessas redes e tal, e os livros acabam vindo a eles sem que eles vão à livraria. Isso é uma coisa que te preocupa? Como é que tu vês isso, Fície? Não me preocupa, eu acho chato, eu acho uma pena, entendeu? Mas não acho que seja errado, nem nada, eu mesmo compro muito livro pela internet, compro livro de sebo e livro fora do Brasil e tal, é muito fácil comprar livro hoje em dia, antes disso era um mistério, como é que tu fazia encomendar um livro para alguém que ia a Buenos Aires, alguém que ia para Nova York, não sei o quê. Eu me lembro de um livro que eu queria de ir, um livro francês, quando eu estava fazendo mestrado, pedi aí um amigo, me disse, mas eu estou em São Paulo, tem a livraria francesa que deixa que eu compro, e eu digo, pá, era a salvação da minha lavoura. Hoje em dia isso não existe. Então é uma enorme vantagem, tem uma circulação muito mais franca de mercadorias, no nosso caso da mercadoria livro, mas o que eu acho uma pena é, porque o ambiente de livraria é um ambiente muito legal, para nós que gostamos de livro, o ambiente, quer dizer, tu está ali, quem entra em uma livraria é louco, mais ou menos, na mesma enfermaria, eu tenho o mesmo tipo de doença, então é meio que tu te identifica e diz, pô, esse aí é dos meus. E hoje em dia as livrarias brasileiras também começaram a ter, ainda que de maneira um pouco torta, começaram a ter também café. Então, pô, é só um negócio que dá um alento na alma. Há uma mudança no perfil das livrarias, e isso talvez gere um público mais diversificado do que o público que costuma consumir literatura. Como é que você vê essa questão? Isso eu acho sensacional. Mesmo essas redes grandes que tem, embora elas não sejam grandes livrarias para a gente como nós, que é acostumado a ler e a comprar livrarias, elas não nos satisfazem, digamos, porque justamente elas também têm essa coisa universal de ser para todo mundo, tem que agradar o executivo, a dona de casa que está em compras no shopping, o menino, a criança e tal. Então, acaba que elas têm um acervo muito grande, mas raso, digamos, de tudo, mesmo que sejam grandes. Então, o acrescentamento de serviços como um café, como uma hora de conversa, um autógrafo e tal, isso é um negócio que ajuda a fazer um... Eu tenho uma imagem, assim, há muitos anos já, que na cabeça, que eu gosto muito de repetir, que é a seguinte, não é minha, foi criada pelo Marshall McLuhan, aquele teórico da comunicação lá dos anos 60, que dividia as artes em artes quentes e artes frias. As artes quentes são as artes de performance, as artes que acontecem ao vivo, sei lá, música sinfônica, balé, teatro, que elas têm um tipo de envolvimento que é muito particular, são as artes quentes. E as artes frias são as artes, como a literatura, que é a mais fria de todas as artes, é uma arte que é pensada, inventada e usufruída no isolamento do indivíduo. Então, a literatura tem isso, assim, a literatura e o livro, em geral, é um negócio que o sujeito escreve particularmente, embora possa até ser um trabalho compartilhado, mas tem uma hora que um cara senta e escreve um texto, bota uma ilustração, não sei o quê. E tem uma outra hora que alguém, na outra ponta, pega aquele texto, senta, olha e lê, mesmo que seja num tablet. Então, essa qualidade da literatura, que é uma qualidade forte dela, é, ao mesmo tempo, uma qualidade muito frágil diante do mercado de consumo massivo, que, na área cultural, tende a ser quente. Quer dizer, o bom é quando consegue vibrar, quando consegue juntar uma multidão. E, então, a literatura meio que se aproxima dessas coisas de performance, fazendo isso, palestra, autógrafo, conversa, etc., que são formas de tu, de alguma maneira, compartilhar um pouquinho de calor em volta desse objeto frio que é o livro. Professor, o senhor falou que a Feira do Livro contribui para a formação de novos leitores. Uma pesquisa apontou, em 2012, no ano passado, que, no Brasil, cerca de 50% dos brasileiros são leitores, mas a média de livros lidos é de quatro livros, se chega a quatro livros. Portugal e Espanha têm uma média de nove, dez livros. por pessoa que lê por ano, nove, dez livros. Queria que o senhor comentasse um pouco como é possível mudar essa realidade brasileira e por que os brasileiros deixam de lado. Mas isso depois do intervalo, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo. Nós voltamos na sequência. Música 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 Música